O meu filho tá pensando aí na vida, hein? Você que matou, não foi? O que tá acontecendo aqui, hein? Oh, não. Vixe, começou a feira. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei! Ei! Meu Deus. Só tô seguindo o fluxo. Eu tô tirando a vida dos meus amigos mesmo. Eu tô na sua parte. Eu tô indo. Meu Deus. Eu tô ficando louco aqui, é sério. Meu Deus. Eu tô igual a CPU. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, eu nem vi você, cara Eu tô ficando doido Não é você que eu quero, não Na verdade é você que eu quero Mas eu não quero você, sabe por quê? Porque eu não quero Então eu não vou querer você se eu não quero Mas tipo assim, mas eu quero você Lá no fundo Mas eu quero outro Oh, não Não, eu não vou matar, mano E aí, minha amiga Nossa, o Perry tá fazendo a auto-skill, viu O outro tava sentado enquanto o amigo tava tentando matar o cara Tava bem assim o cara Pô, você matou o amigo, não tem jeito Nada, cuzão Não sei o que for, mas eu mato assim do mesmo jeito Ah, bom, é... Explosão em flash Ah, meu Deus, não sei nem para onde eu ir Eu tô indo Eu tô pensando que eu sou o super-homem Eu não consigo passar pela parede Oh, invisível Oh, invisível Oh, não Oh, boy Eu tô com o mal pra vocês A происxilt Nossa, o cara fica parado, velho Ah, o que você está fazendo? O que você tem feito? Ah, eu quero matar um amigo Minha amiga tá confortável aí? T. é bom, ele tem que olhar pra mim, né Ah, o que você está fazendo? Você tem que olhar pra mim aqui? O que aconteceu? Estou subindo! Espera, senhor. Desculpe! Desculpe! Ah, é eu! Um cara deixou. Eu vou trazer outros jogos para o canal. Se vocês estão gostando, deixe seu like. Se vocês não tiveram gostado... Ah, dá-lhe like, né? Ah, eu estou sem dinheiro. Esqueci de pegar o escudo. Não! 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 Eu sei que eu preciso de fazer alguma coisa. E eu vou fazer isso. Eu tenho que entender. Oh! Yikes! Oh! Oh!